O Orçamento de Estado para 2020 permite concretizar e permite aprofundar o essencial das medidas de política do Governo para a área da Justiça. Modernizar. Modernizar as instituições do sistema e em todos os subsistemas. Valorizar os agentes do sistema. Aproximar a justiça dos cidadãos. Tornar o acesso à justiça mais fácil para todos. Adotar medidas que permitam proteger melhor os cidadãos mais vulneráveis. Os adultos com capacidade diminuída. As crianças, as mulheres vítimas de violência. Os inimputáveis. E depois, travar um combate intransigente à corrupção. Através de uma Estratégia Nacional contra a Corrupção e do reforço da capacidade, quer humana, quer tecnológica, da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Conseguiremos, assim, o grande objetivo de ter uma justiça mais próxima, mais humana e mais efetiva para todos os cidadãos deste país. Legenda Adriana Zanotto